Epa, batalha! Não! Você não viu não vai sair? A primeira, ele abocanhou a isca, eu vi, ai soltou, a segunda ele abocanhou de novo e soltou, agora marcou ele, a primeira, ele abocanou, a segunda ele abocanou, a segunda ele abocanou, a segunda ele abocanou, cara aí que saiu, ta muito pequeno né, eu vou devolver ela, vou liberar ela, tem desligado da câmera que já tinha um bom tempo sem bater nada e bater essa cara que lindo o 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 pra gravar o restante da pescaria por isso eu tô aparecendo aqui no final pra agradecer todo mundo aí e assim que Deus permitir vai sair o o bitelo valeu fica na paz todo mundo o 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